Chuazeiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Top 10 Curiosidades NBA e hoje Kevin Durant. Que maravilha é poder falar desse cara sensacional que é Kevin Durant neste dia maravilhoso que é o Dia das Mães. Um beijo para todas as mamães desse Brasil e um beijo para a minha mamãe também. Antes de começar o vídeo aqui, tá vendo essa coisa maravilhosa aqui que é a camiseta do Harden que está autografada por ele mesmo? Para você ganhar essa camiseta, basta você seguir a minha rede social da Gabi, da Carol, do Gui e do Chua. Assim que bater as metas que estão aqui desse lado, você pode concorrer a essa camiseta maravilhosa. Aproveita e já deixa seu like nesse vídeo porque eu sei que você pediu o Kevin Durant. Este vídeo é para os chuazeiros que pediram tanto o Kevin Durant aqui neste Top 10 Curiosidades. E já deixa nos comentários qual jogador você quer ver aqui no próximo Top 10 Curiosidades que aquele mais votado aparecerá nos próximos vídeos. Bora para as curiosidades do Kevin Durant. Kevin Wayne Durant. Nasceu em 29 de nove de 1988 com seu 2,08 metros. Existe uma bela discussão aí sobre a altura de Kevin Durant. Dizem que ele é alto o suficiente para ser um pivô, mas ele diminuiu porque como ele sabia que ele era um chutador nato, ele deu, dizem né, que ele deu esse gatinho aí. Mas já tem imagens na internet que ele está do lado do DeMarcus Cousin e ele é maior ou até igual ao DeMarcus Cousin. Isso aí eu só quis deixar que eu achei legal e eu lembrei agora. Curiosidade número 1. Troca de talentos. Pá! Já comecei com uma informação legal que eu acredito que muitos aqui não sabiam. Troca de talentos é um filme que foi estrelado por Kevin Durant. Ele estreia este filme como ele mesmo. É praticamente uma história bem parecida com a do Space Jam, porque ele perde os poderes dele. No filme do Space Jam as pessoas perdem os seus poderes. E esses poderes passam para o menino que é muito fã dele e que mora em Oklahoma. Que esse filme ainda é baseado na época que ele jogava no Oklahoma Siritanda. É um filme legalzinho. É aquele filmezinho de cinema em casa, sabe? Quando você está em casa e fala, ah, tu quer assistir um filme de sessão da tarde? Você, pá, eu quero agora que você coloque nos comentários se você sabe que esse cinema em casa é sessão da tarde. E poucas pessoas sabem que estão assistindo a este programa. Você assiste aí de boazinha. Sabe onde tem esse filme? Eu assisti no Netflix. Eu descobri quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Kevin Durant. E achei no Netflix. Assisti. É legalzinho. Ah, água com açúcar. Filmezinho bacaninha pra... Tô de boa, quero assistir alguma coisa light. Pai, pai. É isso. Curiosidade número 2. A verdadeira MVP. Existe uma frase histórica de Kevin Durant que é The Real MVP, a verdadeira MVP. Quando ele foi eleito MVP em 2014, ele deu um discurso maravilhoso e ele fala nesse discurso, ele não é MVP, que na verdade a mãe dele que colocava comida na mesa dele, a mãe dele que sempre deu educação, que sempre ajudou bastante ele, a mãe dele que inclusive botou comida e deixou de comer pra dar pros filhos, ele falou que ela era a verdadeira MVP. Essa é uma frase icônica, sensacional. Assiste o discurso, procura aí a verdadeira MVP ou The Real MVP que você vai ver aqui. É muito legal. Curiosidade número 3. Saída do Oklahoma. Mano, se tem um negócio na vida do Kevin Durant que foi muito louco, foi a saída dele do Oklahoma City Thunder. Pra você que é basqueteiro, você já sabe o que eu tô falando. Pra você que não é, se liga nessa história maravilhosa. Kevin Durant foi draftado pelo Seattle Super Suns, que depois virou o Oklahoma City Thunder. Ele tem uma história maravilhosa no Oklahoma, chegou a levar pra final, mas não deu um título para o seu time. E na última temporada dele, antes dele sair do Oklahoma, ele teve uma partida icônica que foi contra o Golden State. Eles estavam ganhando nos playoffs por 3x1 a série e eles tomaram um pau, uma virada de 4x3, porque o Golden State tem aquele time sensacional de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Sem contar o restante do elenco, sem contar Steve Carey. Kevin Durant falou que iria virar free agent e iria sair do Oklahoma. Todo mundo já ficou extremamente chateado, a torcida do Oklahoma já ficou muito decepcionada com ele, porque acharam que ele deveria continuar ali e encerrar sua carreira ali no time. É óbvio, se você tem o Kevin Durant no seu time, você nunca quer que ele vá embora. A galera não ficou só decepcionada com ele, porque ele anunciou que estava indo para o Golden State Warriors. O Golden State, que era um time sensacional, era o maior time dos últimos anos, estava com um elenco maravilhoso, onde tinham 3 All-Star, ele ia se juntar e virar o quarto All-Star e, além do mais, ele tinha acabado de tomar um pau do Golden State, ou seja, você se juntou ao cara que acabou de bater em você e você ainda está indo montar um super time com ele para ser campeão. A galera ficou revoltada, não só do Oklahoma, como uma porrada de torcedor da NBA. Acha isso extremamente errado o que ele fez? Eu não julgo, porque você tem a oportunidade de jogar no Golden State, é óbvio, não tem o que fazer. É isso. Crossline número 4, número 35. Cada jogador tem um porquê que ele usa esse número. Em homenagem ao seu primeiro treinador de basquete, o Charles Big Chuck Craig, que foi assassinado aos 35 anos de idade. Então, por isso que ele usa. Olha que da hora, é uma homenagem pelo resto da vida dele ao cara que conduziu ele ao início do basquete. Crossline número 5, produtor musical. Kevin Durant gosta tanto, é muito louco isso que eu falo. Em toda curiosidade NBA, eu acabo citando que um jogador da NBA tem algum contato aí com a TV, com a música. Porque eles gostam, eles gostam bastante. E ele falou que assim que ele se aposentar, ele vai se tornar um produtor musical. Crossline número 6, videogame. Kevin Durant, além da minha pessoa, ele é outra pessoa que é fanática por videogame. Ele diz que ele joga bastante, curte. Se quiser tirar um contra com ele, é só adicionar o login dele, fechado? Crossline número 7, comida favorita. Sabe qual é a comida? Olha, eu já falei aqui de Mc&Cheese, que era a comida favorita do Kari Irving. Eu já falei do Michael Jordan, que ele gostava de mandar uma carne com batata e um refrigerante antes de cada jogo. Eu já falei de uma porrada de... Tem o LeBron James que curte um taco. O Kevin Durant, ele gosta do quê? De pernas de caranguejo. É isso, é o negócio de pernas de caranguejo. É aquela formação irrelevante, mas que todo mundo gosta de ouvir. Curiosidade número 8, Legal Seafoods. Quando o Kevin Durant anunciou que ele era free agent da NBA, o restaurante Legal Seafoods sabia da sua paixão por frutos do mar e pelas pernas de caranguejo e fez uma oferta pra ele. Falou, olha, vem jogar aqui no Boston Celtics, que enquanto você estiver jogando aqui no Boston Celtics, você tem perna de caranguejo à vontade de graça. Olha, vou pensar aqui como o Bruno. Se alguém me oferece um restaurante que eu gosto muito de uma comida, me oferece comida à vontade, enquanto eu jogar lá, confesso que eu pesaria muito nesse lado. Mas ele não, ele quis ir para o Golden State Warriors e hoje ele está no Brooklyn Nets. Curiosidade número 9, Fotógrafo. Kevin Durant gosta muito de fotografia. Ele gosta tanto de fotografia que ele foi o fotógrafo oficial no Super Bowl 50, aquele do Denver Broncos contra o Carolina Panthers. Go Broncos, Go Broncos, Peyton Manning, Paul Miller. É, vamos voltar para a foto. Que ele tirou foto para o The Players Tribune, que é uma plataforma de mídia que oferece conteúdo escrito pelos atletas profissionais. E uma história legal de tudo isso é que quando ele saiu do Oklahoma, teve toda aquela treta dele com o Westbrook, né? Diziam que eles perderam amizade. Eles já voltaram um a seguir o outro, eu já sei disso já. Mas na época deixaram um a seguir o outro, teve toda essa treta. E quando eles foram ter o seu primeiro encontro, Warriors contra Thunder, antes do pré-jogo, quando eles chegam no ginásio, o Westbrook, que é muito famoso pelos seus looks extravagantes, ele chegou com um look de fotógrafo inscrito. Fotógrafo oficial. Só para dar aquela cutucadinha no amigo, né? Curiosidade número 10, Filme Favorito. Essa eu duvido você acertar. Chuta! Eu vou te dar aqui algumas... Vou te dar três opções de filmes aqui e te dou cinco segundos para você acertar qual é o filme favorito dele. Filme número 1, Titanic. Filme número 2, Senhor dos Anéis. Filme número 3, Vovózona. Se você escolheu a opção número 3, Vovózona, você acertou! Ele é fã deste filme, que é muito engraçado, mas se eu esperava ele dizer tantos outros filmes, mas ele é fã da Vovózona. Deve ter um carinho aí, deve ter uma história que lembra ele da infância dele, ele curte muito este filme. Este foi o Top 10 Curiosidades Kevin Durant. Se você curtiu, deixa aqui seu like, compartilha com aquele seu amigo que é fã do Kevin Durant, aquele que não é tão fã ou não conhece, compartilha para ele também. Deixa aqui nos comentários alguma curiosidade do Kevin Durant que eu não falei e deixa também aqui nos comentários o jogador que você quer ver no próximo Top 10 Curiosidades, aquele mais votado aparecerá nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aí, até agora. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!